O que é isso? Não faço ideia de como ela conseguiu trazer tantas roupas Deve ter alugado um galeão Como sempre, preto e branco Não faço ideia de como ela conseguiu trazer tantas roupas Deve ter alugado um galeão Como sempre, preto e branco Glamour Aroma de lilás e groselha Mesmo com a tampa fechada O gosto dela não mudou O megascópio dela Acho que ela nunca vai a nenhum lugar sem ele Como o Filipe A.O. Hart disse Megascópios e escovas de dente São possessões muito pessoais A Fonte Envenenada De Tinside Frias Ela ainda busca inspiração neste livro A Fonte Envenenada Certo Só é algo que eu nunca usaria Mas O que não fazemos por nossas Mas o que exatamente Ela é pra mim Pusão 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 As melhores espadas Não valem merda nenhuma Se o braço que a empunha for fraco Estou podre Pusão 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 Está procurando por trabalho Por acaso Você está pálido Bebeu ontem à noite também Pusão 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 As melhores espadas não valem merda nenhuma Se o braço que a empunha for fraco Estou de olho em você Caçador de aventuras Vamos prestar nosso tributo a Bran Do clã Tursiak O Bran foi um grande líder Ele precisa de um sucessor à altura Você fala como se tivesse alguém em mente Em grande parte os problemas de Skellige São uma consequência da cidade não ser uma monarquia hereditária Qualquer emergente pode virar rei e destruir o legado de seu predecessor Ser o rei das ilhas é uma posição mais simbólica E isso também deveria mudar Um líder forte que detém poder de verdade É disso que precisamos em tempos como estes Meu nome é Geralt, sou um bruxo Pirna, a rainha de Skellige Prazer em conhecê-lo Mas peço licença O dever me chamar Que bela roupa Você está... elegante Obrigado Você está... fascinante Senti falta dessa sinceridade Fico feliz por estarmos aqui juntos Deveríamos socializar antes que todo mundo fique bêbado Depois disso não vai dar pra conversar com ninguém Boa ideia Não sei o que o Crack quer Mas quando nos encontrarmos com ele Melhor estarmos com a cabeça fresca Não vou beber Pra que entorpecer meus sentidos Quando estou em companhia tão agradável Você planeja me elogiar a noite inteira? Planejo dizer o que penso Ah, mais problemas Então, o que tu trouxe pro banquete de despedida? Geralt, tem uma coisa que eu queria perguntar para você Sua barba Por que você decidiu deixá-la crescer? Não sei direito Devo confessar que combina com você Lady Jennifer Senhor Saudações, Arnivald Meu acompanhante é Geralt de Rivia É uma honra Prazer em conhecê-lo também Os hóspedes não decepcionaram Eles vieram para se despedir do seu rei Vieram para ver os candidatos à coroa Queríamos falar com Crack e Ankraite O Burgomestre virá em breve Ele reservou um lugar de honra na mesa para você Bem ao lado de Serio e sua filha Acompanhe-me, por favor Nos colocaram aqui Fui eu que pedi Queria ter a chance de conhecer um bruxo tão famoso Nos encontramos, não se lembra? Isso foi eras atrás Realmar e eu éramos crianças quando tu visitou o nosso pai Mas devia conhecer seus colegas de banquete Permita-me essa questionável Este aqui é Hal Bjorn, filho de Hulk, irmão negro Lugos todo roxo, primogênito do Lugos maluco E aquele ali se empanturrando de bacalhau seco É o Otrigan Hind Parece que nos sentaram exclusivamente com os filhos dos Burgomestres Serio e Ankraite é a filha de um Burgomestre, Geralt As filhas não são de maneira alguma inferiores aos filhos Sabia que todos eles sonham em ser o sucessor de Borat? Olhe para eles, é pouco provável A Serio está com inveja Porque aquele de nós que realizar o maior feito será coroado rei Todo mundo sabe que essas proezas são uma palhaçada Nossos pais escolherão quem usará a corona Sobre o que você acha que eles conversaram com o Krak? Você fala assim porque não tem força e habilidade suficiente Lembra-se de quando Rialmar desafiou todos nós Numa corrida ao topo da colina? Você não foi com a gente Enquanto ele fincava o machado na madeira do cume para marcar a vitória Você aquecia esse corpo franzino perto da fogueira Tive meus motivos para não participar Mas eu teria ganhado daquela vez assim como ganharia agora Agora que você mencionou ele Percebi que Rialmar não está aqui Meu irmão trilha o seu próprio caminho Mas sobre a corrida Por que não repetimos ele? Estou disposta a desafiar todos vocês, incluindo o bruxo Se eu chegar antes dele no topo Atrevo-me a dizer que isso seria uma proeza, hein? E aí, topam? Se o bruxo aceitar? Geralt? Com prazer Quais são as regras? Ganha quem conseguir arrancar o machado do Rialmar do topo de madeira no topo da colina Que sair da rota perde E eu aqui pronto pra vomitar de tanto tédio Vamos! Chegamos! A partir deste local você terá que chegar ao topo daquela colina No cume você verá um topo de carvalho com o machado de Rialmar cravado nele Ganha quem arrancar o machado do topo primeiro Estou pronta Comecem quando eu tocar a corneta Coloque essa meretriz no lugar dela Coloque essa meretriz no lugar dela O chaco O chaco Espere de alegria O chaco Ele Mais rápido! O cabo do machado está apodrecendo! Ganhei, mas só por um 3. Não existe isso. Existe ganhar e existe perder. E eu perdi. Melhor voltarmos para o velório. Vamos. Pode-se ver que o velório está sendo um sucesso. Não prestei atenção em vocês. Quem ganhou? Perdi. Perdeu para um bruxo, minha águia. É provável que isso fosse acontecer com qualquer um de nós. Chega de conversa furada. Vamos beber! Hoje não dá. Por um bom motivo. Pode acreditar. Se não for hoje, quando será então? Vocês foram uma ótima companhia. Infelizmente, chegou a hora de irmos embora. Sério? Sim. Precisamos conversar, mas não aqui. Você vai descobrir tudo atrás daquela porta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, você me assustou de verdade agora. Caguei nas minhas melhores calças. Guarda isso antes que você acabe se cortando, imbecil. Achei que o povo de Skellig desce uma trégua nos banquetes. Conheço os costumes sagrados, mas Lugos precisa saber que não deixarei ele saquear minha ilha de Rinda até não sobrar nada. Você não assusta ninguém, dona. Logo dou uma passadinha lá para comer suas sacerdotisas, beber nas suas canecas e cagar nas suas mesas. Deixe uma vela acesa para mim. O imperador adoraria ouvir sobre sua briga. Sua majestade imperial será muito bem-vinda se nos visitar. Ele que navegue até aqui. Não temos medo dos soldados negros. Pilhar vilas litoranas é uma coisa. Declarar guerra contra o império é outra. Essa aí é tagarela. Vá mexer no seu cadeirão e estourar bolha, sua bruxa. Não fale quando não souber de porra nenhuma. Quer saber, Lugos? Acabei de perceber que estou um pouco me fudendo para as suas regras sagradas de hospitalidade. Até que enfim um pouco de diversão e eu aqui pronto para vomitar de tanto tédio. Vamos lá, seu anormal. Mostre do que é capaz. Movam os bancos. Vai ter brigas acontecendo. Soca ele na cara, abre a garanta dele e faz ele cascar com os tropos dentes de uma vez. Virem a barriga dele, arrancaram as suas entranhas e fizeram-lhe correr. Ah, batam ele, Branco. Esmaga! Pai, continua batendo no desgraçado. Se não continuar, eu continuo. Olha que as imbecilas não batem. Vamos, chegue no esporte. Satisfeito? Você me pegou de jeito. Que surra! Ainda estou vendo estrelas. O cômodo está girando que nem banheira furada em furacão. Então podemos deixar assim. Logo que você pedir desculpas a essa dama. Não fique chateada comigo, senhorita. Tenho uma convicção profunda de que feiticeiras são necessárias. Não me ofende. Deixe para lá. Assim que eu gosto. E quanto a surra, é o que os homens fazem mesmo. Me dê sua mão, bruxo. Quero apertá-la. Essa vale a pena. Bruxo, tome um trago comigo. Para provar que não ficou nenhuma mágoa. E me visite de vez em quando. Eu insisto. Joron vive falando sobre trazer um bruxo para lidar com aquele farol assombrado. Faça-me um favor. Encontre-se com ele para beber na taverna perto de Erem Bjor. Daí tu vai estar a pouca distância de mim para que possamos tomar algo mais forte. Ao nosso próximo encontro. Claro. Vamos tomar um trago juntos, Lucas. Beba como luta e nossa diversão será garantida. Ao brã! Seria uma honra para mim e para Jennifer. Um brinde à sua saúde. Com licença. Precisamos dar uma volta. Conversar com alguns dos outros convidados. Pois não.